Pois é, é o José Carricondo. Ele ganhou a foto na categoria Natureza, intitulada como Fogo. Esse trabalho é a primeira vez que ele faz para essa edição do concurso, que já está na quarta edição. Nós estamos mostrando a foto para você acompanhar esse trabalho maravilhoso, que foi reconhecido e premiado e divulgado ontem aqui também no portal Acessite. Para quem leu a matéria, o José Carricondo está aqui do nosso lado. Ele que é dono da marca Mundozinhos, que a gente sempre está acompanhando e divulgando também pelas redes sociais. Ele vai falar para a gente sobre esse prêmio conquistado com essa belíssima foto. Quando a gente fala em natureza, a gente costuma mostrar coisas belas, mas essa foto despertou a atenção por essa queimada. José, muito bom dia. Fala para a gente como foi receber esse reconhecimento desse trabalho. Bom dia, Matheus. Bom dia, Jerônimo e todos os ouvintes da Difusora Acessite. Essa foto é muito interessante porque ela mostra mesmo o contraponto. Como você falou, muitas vezes quando se fala em natureza, as pessoas pensam em animais, coisas belas, paisagem. Então, eu queria mesmo mostrar um pouco da realidade. Em tempos de seca, o que acontece? Muitas matas, florestas, até mesmo plantações aqui no Brasil, elas pegam fogo pelo tempo seco. Então, eu queria mostrar mesmo essa realidade do que acontece, além da beleza. Como você achou esse cenário? Você estava por onde? Onde foi isso? Essa foto foi tirada atrás do frigorífico Cabral. Eu não me lembro exatamente como que eu cheguei até lá, mas eu vi uma fumaça bem grande cobrindo a cidade. Fui ver o que era. E era ser fogaréu, né? Vamos supor assim. Daí foi quando eu tive a ideia de tentar tirar umas fotos. E me surpreendeu porque realmente o contraste entre o verde, o amarelo e o cinza chamaram muita atenção, né? Que realmente é onde que está vivo, onde que está morto e o fogo consumindo tudo. Legal. Fala um pouco pra gente sobre esse concurso. De onde é? Como que você foi premiado? Com o que também? Esse concurso faz parte de uma instituição de faculdade ibero-americana, né? Que são algumas, como posso falar, da Europa, da América Latina, também da América Central. Então, tem essa junção mesmo de mostrar a cultura desses países que fazem parte desse movimento, né? Desse movimento em prol da educação superior. Então, eles criaram esse concurso pra mostrar mesmo como que a cultura, a visão e os valores desses países que compõem essa instituição de ensino. Aí você foi premiado, né? O que você recebeu? Uma bolsa de 80% aí? Recebeu uma bolsa de 80% pra cursar algum dos cursos das faculdades associadas. E também uma boa quantia em dinheiro estrangeiro. Legal. Ó, a gente mostrou a foto aí. Eu queria mostrar outros trabalhos, porque já não é a primeira vez que a gente traz o José Carricondo aqui no Hora da Notícia. Ele é publicitário. Olha só essa foto que ele fez lá da Capital Paulista. Tem algumas outras que o Gilberto vai passar pra gente. E eu gostaria, né? Muita gente tem dúvida também. Essas fotos da natureza que você fez também aí dessa queimada, tem um trabalho depois pra dar uma cor? Tem algum efeito? Como que você trabalha? Ou você usa a foto natural? Eu, particularmente, não gosto muito de editar as fotos, né? Eu gosto mesmo de ver a realidade, assim, do jeito que ela é. Então, eu tento ao máximo usar o modo manual da câmera, né? Então, eu arrumo a exposição, a abertura pra dar esses... Pra dar mesmo esse efeito e minimizar o uso de algum programa ou software de computador que possa editar essa foto depois. Então, todas as fotos que eu tiro, eu tento ao máximo mesmo usar os recursos da câmera do que usar o recurso de pós-produção, né? Que eles falam que é a edição depois. Essas fotos são feitas com drone, viu? Pra quem tá acompanhando no Assist Play, pra você que tá ouvindo na difusora, são fotos aéreas, né? E, José, você gosta de fazer que tipo de foto? As fotos mais legais são de lugares inesperados, né? Que nem essa mesmo do Fogo me surpreendeu. São locais que a gente não imagina como possa ser por cima, né? Então, tem vários lugares assim que me chamam muita atenção. Esse do Fogo é uma delas. Tem também bastante foto aqui de Assis mesmo, né? Que os quarteirões, você pensa que é tudo quadradinho, não é quadrado. Tem um ali que sai do eixo e dá aquele incômodo. Então, essas coisas é o que me chamam a atenção mesmo. Legal. Um trabalho muito bacana, né? Que a gente tem o prazer de destacar. O José Carricondo é assistência, é publicitário. E, Zé, faz um convite pro pessoal pra acompanhar o canal Mundozinhos, que a gente também tá sempre divulgando aqui no portal Assisite. É, no Facebook, Instagram e YouTube, arroba Mundozinhos.